O Dizem que seu sete é capitão da estrada Olha que ele é o rei das sete cruciadas Chegou na hora grande e lá não tem mistério Chegou na hora grande e mora lá no cemitério Dizem que seu sete é capitão da estrada Olha que ele é o rei das sete cruciadas Ele visa forte mas não tem mistério Chegou na hora grande e mora lá no cemitério Dizem que seu sete é capitão da estrada Olha que ele é o rei das sete cruciadas Chegou na hora forte e lá não tem mistério Chegou na hora grande e mora lá no cemitério Uma pista forte mas não tem mistério Chegou na hora grande e mora lá no cemitério Chegou, 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 chegou o seu sete da liras Chegou, 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 chegou o seu sete da liras Vou chamar Exu, vou chamar sete da liras Nas sete saias que tem a minha coroa Nas porteiras da cruz que está chegando agora Vou chamar Exu, vou chamar Exu Eu vou chamar sete da liras Nas porteiras da cruz que está chegando na xeira Vou chamar Exu Nas sete saias que tem a minha coroa Nas porteiras da cruz que está chegando agora Vou chamar Exu Toma Pemba, risca o ponto Toma Pemba e não vacila Exu Sarava, seu sete da liras Toma Pemba, risca o ponto Toma Pemba e não vacila Exu Sarava, seu sete da liras Chegou, chegou, chegou o seu sete da liras Mara, seu sete da liras Mara, seu sete da liras